Eu já quis ser princesa, só que a vida real Me fez uma guerreira, lutando até o final Pra que ser cinderela? Não espero mais ninguém A força é toda nossa, eu vou pra cima também Eu sei que não tô sozinha não, estamos juntas Seguindo em frente te dou a mão, somos muitas Correndo lado a lado Lado a lado Correndo lado a lado Lado a lado Correndo lado a lado Lado a lado Mundo de pernas pro ar E quem vai sobreviver? A luz que brilha em nós É o que nos faz vencer Escute sempre o seu coração O seu guia Nenhuma luta Nenhuma luta será em vão Todo dia Corremos lado a lado Lado a lado Correndo lado a lado Não se deixe desmerecer Tô aqui por você Seguimos no compasso Sei que as coisas nem sempre vão ser Como quer Como quer, tudo bem O resto é passado Podemos enfrentar O que quer nos parar Pois ali, ai pena Há tanto pra mudar Não, não, não se deixe desmerecer Tô aqui por você Correndo lado a lado Correndo lado a lado Correndo lado a lado